Vasco e Flamengo, torcedor. Quantas histórias, quanta tensão, quanta ansiedade e quanta necessidade. O clássico desse domingo carrega tanta coisa, é difícil descrever o sentimento desse momento. O que é certo é que esse talvez seja o mais importante dos últimos anos, por conta da tabela pra nós e também pra eles. Eu penso também que pela primeira vez nos últimos cinco anos, talvez a gente chegue com um time com a mínima capacidade de competir contra eles. Tivemos que aturar nas últimas décadas gestões terríveis no nosso clube, que nos levaram a uma disparidade jamais imaginada no início do século. Mas pela primeira vez eu penso que teremos motivos pra acreditar em uma vitória que seja por mérito e não por sorte. A beira do campo terá Ramon Dias, em um daqueles dias que ele gosta de estar vivo. Teremos o vascaíno Paulinho, louco pra fazer o Maracanã tremer. E um medel com a faca nos dentes pra ganhar, aqueles duelos que lhe fazem amar o futebol e a gente amar ele ainda mais. Ainda tem Payet, preparado pra viver um daqueles dias que ele tanto pediu quando aceitou a proposta do Vasco. E Verrete, louco pra marcar o dele no histórico Maracanã. Esse clássico, ele reserva muitas histórias. Mas aquelas que a gente quer escrever, eu penso que são muito maiores nesse momento. Então não tem como essa vitória não ser nossa. Vai ser difícil porque sabemos o quanto eles também gostam de nos enfrentar. Mas vai ter que ser na raça, como foi na quarta e como foi em alguns momentos nesse campeonato. Quando estávamos na última colocação, ninguém mais acreditava no Vasco. Apenas nós que somos malucos por essa cruz de malta aqui. E se nesse momento não acreditam novamente que venceremos, empurraremos o nosso time no grito até a bola morrer no fundo da rede. Esse dia, 22 de outubro, será marcante. Será clássico e tem que ser com vitória. Clássico se ganha. E só sairemos do Maracanã com os três pontos no bolso. O Vasco vence e o Vasco não cai.